O jogo fechado demais, muita marcação, né? A marcação tá levando vantagem, dos dois lados até agora, contra a criação. Por isso que aquela bola do Henrique Almeida era a chave pra abrir um pouco mais o jogo. E o Henrique Almeida perdeu o gol logo no início. Luan, ótima virada de jogo. Lá vem Hernani, ajeitou, bateu pro gol. Groen deu rebote. Gol! É do Atlético, André Lima. André Lima sempre oportunista. Acreditou no rebote do Groen. André Lima. Um pro Atlético Paranaense, zero pro Grêmio. Hernani bateu o palo, veio em cima de Marcelo Groen. O goleiro falhou. O artilheiro não perdoou o André Lima. O Atlético Paranaense está na frente. André Pouco comemorou. Falha de Marcelo Groen. Gol de André Lima. Um pro Atlético, zero pro Grêmio. Festa de André Lima. Ele sai do jejum, comemora dentro do gol ajoelhado. O Atlético sai na frente aqui em Porto Alegre. Lédio Carmona. Méritos para o oportunismo do André Lima. A bola veio, ele empurrou pro gol agora. Explica um pouco a não convocação do Marcelo Groen e a opção do Tite pelo Alex Muralho. O momento do Groen não é bom. Falhou feio. Era a bola pra ele defender firme, sem dar rebote.